A Cidade do Supremo 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 Onde os caras tem... Onde os caras tem gerado a minha funder Não posso servir o que fazia... Vou em paz Está muito bom Se você ficar em paz E a Cidade do Supremo Eu só falo que tudo está ficando Você vai fazer variense? Doce que eu paro esse tema. Prefere o pastinho ou o Neymar? É. Mas o Neymar que tá criando ele. Não é nada, parece ser que... Mas é que... Aquilo é muito bom, cara. E Cristiano Ronaldo é arrogante. É esse. Esse não é arrogante, não. Tem que ser maluco, cara. Ele é maluco. Com a atitude acender e com os... Bora, Felipão, só mais você. Duas que devem vir hoje, que é campeão europeu. Deus absoluto. Melhor do mundo. Não pra você, não. Muito rápido, muito forte, muito preparado. Todo mundo acredita em você. Atenção na frente da luta, a atenção na estratégia. Você, moleque. Com o Caruaru, com o Santos, com as regras. O seu futuro pro Jiu, Felipe. O cara é de ouro. Não tem pra ninguém, não. Não tem pra ninguém com os olhos. Vai, Felipão. Não tem pra ninguém com os olhos. Com a equipe. Vamos. Isso é brincadeira. Não tem pra ninguém com os olhos. Vou... Atenção Atenção É a tua, Felipão Você faz as pegadas Boa, Felipão Está em casa agora Muita atenção nessa pegada Sempre dominando Atenção Se sobrar espaço Sobe Está em casa Boa Atenção 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 Obrigado Obrigado.